meu querido amigo jorjão olha só é aqui tá com ssd tá legal que eu coloquei o meu cartão de memória olha que o meu cartão de memória tá parece que até ela tá piscando não tá não tá ok que a freqüência do da da tela é diferente da freqüência da câmera de gravação aí parece que está piscando tremulando tudo assim mas não está tremulando não tá é aqui por outro ensinar como é que se utiliza o cartão no caso o cartão aqui que eu botei aqui é só de 8gb tá vendo mas pô já cabe coisa pra caramba tem de 36 64 você pode comprar o cartão no cartão tá enfiado aqui ó meu cartãozinho né a gente tá enfiado aqui e você também pode fazer isso com o pendrive né tem então tem entrada de pendrive aqui tem pendrive de até de 128gb tem pendrive aí é o que a gente faz para poder usar com ssd né é aqui tá instalado ssd teu ele tá cheio aqui porque tem um monte de coisa no documento que eu vou tirar que eu vou guardar ainda tá esse aqui é o meu hd externo tá legal se que o cartão esse aqui é o dvd que tá funcionando por incrível que pareça é o teu computador tá cheio que tá de trás tudo aqui nos documentos ó ainda vou instalar tá vendo como é que se instala no cartão é sim vou instalar por exemplo esse programa é bobo aqui ó de de brincar com foto tá chamado cartunista tá vendo é você clica aqui ó next tá vendo next aceito tá rapidinho cara é que canex olha aqui quando chegar aqui é ele tá ó é para você escolher onde você quer instalar vai ser o browser ali né então ali o c né é tá para instalar no seu hd eu vou chegar aqui eu vou mudar eu vou apertar que o browser aqui vou pedir para botar outro lugar vou pedir para abrir o cartão aqui ó eu criei uma pastinha dentro do cartão né é chamado programas olha aqui ó eu vou instalar aqui dentro porque porque eu botei dentro essa pastinha para você poder botar depois outras coisas no cartão se quiser também programas clicou ok né aí sim ela onde é que tá agora lá é programas tá vendo next 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 acabou lá vai ser instalado no só o cartão tá legal ele não vai ser instalado no seu hd com isso você vai não vai colocando não vai deixando o teu hd ssd cheio é assim que se trabalha com com ssd a pessoa faz isso com jogo né acabou tá então aqui vamos lá na partida do cartão para te mostrar é como é que está apoiado logo internet para poder ver o negócio lá na partida do cartão para ver como é que tá o programa lá no cartão né cartão programas tá olha o programa instalado tá aqui dentro tá vendo ele ficou aqui dentro então vamos procurar o programa aqui para abrir ok ele não criou e comunidade trabalho então vou procurar ele aqui ele não criou o trabalho é carto nicho nome do programa tá aqui o carto nicho ele é um problema de fazer enviar para a área de trabalho botar aqui ó olha aqui eu vou puxar aqui para cima puxar aqui para cima deixa ele aqui ó carto nicho eu gostaria vamos ver se tá funcionando direitinho mas ele vai abrir direitinho vai funcionar funcionar direitinho tem que funcionar direitinho né não pode deixar de funcionar ele tem que abrir normalmente normalmente o programinha né normalmente vai funcionar normalmente instalado né a primeira vez ele vai abrir né vai dar configurar assim no computador e abriu normalmente vai funcionar normalmente você utilizar normalmente que você põe foto você faz é entorta a foto você entorna aumenta o nariz da pessoa diminui nariz da pessoa você aumenta a orelha diminui a orelha então tá aí tá vendo instalado no é instalado no cartão eu vou precisar é a polícia demorando abrir aqui que ele bota anúncio né é eu vou precisar por exemplo é instalar como ele tá abrindo rapidinho é esse programa aqui ó chamado delirio né tudo isso que eu vou apagar depois para esvaziar o teu o teu computador vou ter que só poder instalar eu vou ter que instalar esse programa que chamar delirio esse azulzinho aqui né é eu vou ter que instalar ele para poder instalar o teu office que o teu office o office que a gente tem em forma de é isso aqui ó office tá vendo tá em forma de imagem de iso então esse programa aqui faz isso aqui abrir depois eu desinstalo ele esvazio ele também vou botar lá no cartãozinho tá bota no cartãozinho e é é se eu quiser usar ele deixo lá se não quiser eu tiro fora é o espaço do porto do cartãozinho né nada cara o espaço cartãozinho né tá cheio aqui na 7,38 7,38 total marcando 7,38 total não chegou a ocupar nada então você colocar os programas aqui instalados aqui mudar o diretório não tem problema nenhum é só você mudar o diretório diretório você instala onde você quiser se você tirar o cartão ele vai não vai funcionar aí você vai dar um pau no cartão por você pega e vai instalar de novo é bota um cartão novo é difícil cartão dá problema ele fica se você não mexer ele deixar ele parado ali difícil de dar problema tá ele conhece sd tá bem rapidinho tá tá outra coisa aqui no computador tá tá uma velocidade bem legal bem bacana tá é na internet só funciona legal com esse ssd não funciona é legal sem ssd eu já fiz uma limpeza prévia nele tá olha só olha só a categoria do negócio né já fiz uma limpeza prévia nele é já tá outro aspecto tava fechar tampa aqui vou mostrar o aspecto da tampa por cima já mudou lá numa limpeza prévia que eu já fiz né ainda vou dar uma catucada aqui nesses arranhões aqui ainda mas eu acho que eu não vou dar é outra camada de tinta aqui em cima não vou deixar no naturebo aqui que dá o visual não não está tão feio visual dele não tá deixar no prata natural aqui é é isso cara ficou show de bola aqui aí eu tô esperando a resposta não mandou até agora ele desligou é claro que eu fechei o computador é é assim que funciona instalando no cartão e logicamente ainda tem aqui né o teu hd externo que eu vou ver se eu arrumo um case pra ele acho que eu tenho um case lá em cima na oficina aqui o negócio sofisticado estou fazendo o computador aqui na mesa aqui porque é só configuração e desmontagem básica mas tem oficina de som lá em cima e na varanda é oficina do computador lá em cima é só som aqui embaixo é computador mas seja caixa amazona né então tá aí tá é assim que se trabalha com ssd e o cartão ou um pendrive acoplado ou é o hd externo acoplado você pode mudar diretório instalar o programa onde quiser é lógico que até uns programas que a gente deixa é no hd principal entrelaçado unidos que para nunca sair que é word né que a gente está lá das atualizações não tem jeito as atualizações inclusive já fiz as atualizações importantes elas entram direto no hd lá tá legal então